Cadê o homem mano? Achamos! Já tomou a na boca, ficar esperto. Esse tem quem está em contato com o seu vendedor, morreu para catar, vou prender, vou prender, vou lá. Toma, eu vou muito. Nossa, eu errei tudo que dava. Foi culpa minha de ter morrido. Vamos lá no mid que vai dar bom. Vou pegar lá e dar umas três balonas nessa Oriana. Eu imaginei que ele ia fazer isso aqui. É bem tipo de top lane essa fita de virar na DC. Sabe que a gente é uns bosta que morre fácil. Vai na Ori. Caralho, dano dessa Bilge. Olha o dano disso. Ah, metida. Isso aqui dá para ter pego, mano. Mata a ilha, vinga eu. Obrigado. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? um barão a qualidade é caralho tá violento esse Wzinho e aí 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 Gostei dessa build interessante tem que cuidar ficar da Kindred é da Kindred na verdade ai pronto matamos o boss tamo indo do tamanho E aí 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 Eu sei que você vai correr, eu sei